Continente Antártico, a maior área silvestre do planeta. É nessa região inóspita que a Marinha do Brasil mantém a Estação Antártica Comandante Ferraz. A ocupação do Brasil no continente gelado data do início da década de 1980, quando foi criado o Programa Antártico Brasileiro, o ProAntar. A presença no continente é estratégica, pois dá ao Brasil voz nas reuniões do Tratado da Antártica, participando das decisões sobre a região. O tratado exige que a gente tenha uma estação científica na Antártica. Por isso, nós resolvemos reconstruir a estação no mesmo lugar, que é onde nós temos facilidade de fazer a manutenção e o reabastecimento dela. A região tem um papel fundamental nos sistemas naturais globais, influenciando o clima e as condições de vida na Terra. Além disso, detém a maior reserva de água doce do planeta. A Estação Brasileira está localizada na Península Keller, no interior da Baía do Almirantado, Ilha Rei Jorge. A reconstrução da estação foi planejada para ser executada em quatro fases. Duas de pré-montagem dos módulos na China e duas de montagem na Antártica. Uma das etapas mais complexas foi a fundação da nova estrutura. Cada pilar da estação é sustentado por um bloco de 80 toneladas. A engenharia da marinha se concentrou muito nas condições ambientais adversas aqui no continente gelado. Então, são três principais. Os ventos fortes, que chegam até 200 km por hora. Os solos, que nós chamamos de permafrost, que significa solos permanentemente congelados. E também abalos sísmicos. Hoje, a nova estação oferece uma ampla e complexa estrutura em prol das pesquisas científicas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ao todo, são 17 laboratórios nas áreas de biociências, química, microbiologia, biologia molecular, bioensaios e múltiplo uso. Com a nova estação, a gente poderia fazer a parte de extração de DNA aqui e assim a gente não perderia muito material no transporte da Antártica para o Brasil, porque muitas vezes a gente acaba perdendo material, ela acaba perdendo informações genéticas nesse transporte. Este ano, o ProAntar completou 37 anos. Durante as três primeiras décadas, foram realizadas em média 20 pesquisas por ano. Nos últimos anos, apesar do incidente ocorrido com a antiga base, em 2012, as pesquisas não foram interrompidas. Elas continuaram com o apoio dos navios da Marinha e da comunidade científica, além da construção dos módulos antárticos emergenciais, demonstrando o concurso para a continuidade da pesquisa científica brasileira. O papel da Marinha no auxílio à pesquisa é fundamental. Várias vezes eu falei assim que não seria possível, obviamente, pela toda a questão de logística, de apoio, de suporte. Além da pesquisa, o projeto da nova estação foi desenvolvido em prol da segurança e do menor impacto possível ao meio ambiente. O Brasil está na vanguarda do que estabelece o Protocolo de Madri para a proteção ao meio ambiente, tanto na execução como no apoio às pesquisas. O acordo visa a proteção da flora e da fauna da região. Além de quatro geradores a diesel, a nova estação conta com uma estrutura de geração de energias renováveis, com 30 painéis fotovoltaicos e oito aerogeradores, que juntos representam uma economia de cerca de 20% de energia. A nova estação Comandante Ferraz, ela possua geração de energia por fontes renováveis e ações também de eficiência energética. Com isso, nós vamos poder fazer pesquisa com essas informações que serão coletadas pela nova estação e através também de um sistema muito interessante, que é chamado Smart Grid da estação, que é um gerenciamento predial da demanda de energia, ele é capaz de controlar toda a estação. Ou seja, sistema de iluminação, sistema de motores da estação, tudo passa pelo Smart Grid. A nova estação também está com um sistema de isolamento térmico e acústico, que também é resistente ao fogo. Um dos grandes vilões dos consumidores de energia aqui da estação é o aquecimento da estação. Então, para evitar a perda de calor para o ambiente externo, a estação é composta por várias camadas. Externamente, a gente tem uma camada, essa camada mais externa, que é a camada verde, ela tem 220 milímetros de espessura, é um material isolante térmico. Aí, depois dessa camada, a gente tem um interspace, um espaço vazio, que também ajuda a isolar tanto termicamente quanto acusticamente. E internamente aqui a gente tem mais duas camadas. O projeto também foi minuciosamente pensado para a parte exterior da estação. O design foi projetado para que o vento seja maior na parte inferior, evitando o acúmulo de neve. Isso também representa economia de energia, já que não haverá contato direto com o solo. No dia 11 de março deste ano, foram realizados os últimos testes da nova estrutura de comunicações da base. Agora, os usuários contam com um sinal 4G e 40 megas de velocidade de internet. É possível, por exemplo, enviar ao Brasil dados de pesquisa em tempo real e realizar atendimentos hospitalares mais complexos por meio da telemedicina. Com as obras da estação finalizadas desde março, teve início a fase de testes e acabamentos internos, com a instalação de equipamentos imobiliários. Serviços externos, como as unidades isoladas de meteorologia e ozônio, lavagem de sedimentos, VLF e a área de pouso administrativo, também foram concluídos. No início do próximo verão antártico, que começa em outubro deste ano, serão realizados os testes finais dos sistemas e do programa de treinamento, quando os 16 militares do Grupo Base da Marinha do Brasil serão preparados para operar a estação. É nesse estágio que os sistemas e os componentes instalados serão testados de forma integrada e poderão ser ajustados para que as necessidades e requisitos operacionais do projeto sejam atendidas. Entender as complexas interações entre a Antártica e o restante do planeta é essencial para a preservação da própria vida. Por isso, a presença e a continuidade das pesquisas no continente gelado são imprescindíveis para os interesses do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti